Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Eu já vou embora, eita confusão da febre nesse som de paredão. Foi 4 litros de drag, começou a confusão. 3 balde, 4 da 7, com 4 pinancoladas, 7 rapariga louco, eu não tô entendendo nada. Desde tudo que sobrou eu atendi a ligação, minha mãe tá me ligando, abaixa o som do paredão. Abaixa o som do paredão, abaixa o som do paredão. Ô mãe, faz o café mas não faz confusão, vou chegar de manhã mas eu já tô levando pão mãe. Esse seu filho não tem mais jeito não, só quer saber de farra e as festas de paredão. Faz o café mas não faz confusão, vou chegar de manhã mas eu já tô levando pão mãe. Esse seu filho não tem mais jeito não, só quer saber de farra e as festas de paredão. Ei seu menino, bota pra cora. Astronauta é canalhão, tá bravo de pegar nas pistas de astronauta, mas ruim que te pirou me engança. Foi certo, ligação de mãe, eu acabei perdendo a hora. Pede logo a conta seu menino que eu já vou embora. Eita, confusão da febre nesse som do paredão. Foi 4 litros de drag, começou a confusão. 3, 2 e 4 da 7, com 4 pinan colada. 7 rapariga louco, eu não tô entendendo nada. Desde tudo que sobrou eu atendi a ligação, minha mãe tá me ligando, abaixa o som do paredão. Abaixa o som do paredão, abaixa o som do paredão. Oh mãe, faz o café mas não faz confusão. Vou chegar de manhã mas eu já tô levando pão mãe. Esse seu filho não tem mais jeito não, só quer saber de farra e as festas de paredão. Faz o café mas não faz confusão. Vou chegar de manhã mas eu já tô levando pão mãe. Esse seu filho não tem mais jeito não, só quer saber de farra e as festas de paredão. É uma querida e manda ela pra tocar no paredão Astronauta é canalhão, tá bravo de pegar Nas pistas de astronauta, mais ruim que de pila me gosta